Meus amigos, eu vou estar aqui organizando aqui o carro, colocando aqui as coisas no carro, fazendo o transporte, aí vocês acompanham aí um pouco, enquanto eu estou fazendo esse transporte para levar as feiras às pessoas, tá bom? Aqui é a primeira etapa, eu vou concluindo aqui e vou levar para esse pessoal, esse recurso, pequeno recurso, e eu vou fazer o primeiro, as primeiras entregas. Vou agora, como filho de Deus, tomar um cafezinho e irei fazer essas primeiras entregas. Aqui está algumas feiras que a gente vai fazer a distribuição, aqui já tem algumas pessoas inscritas no canal, que a gente ajuda, e aqui eu vou ter algumas aqui também, faça a entrega, e aqui fica algumas, para eu fazer depois, vou fazendo por etapa, e a gente chega lá, tá bom? Curta o vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de dar seu like, ajude esse canal a crescer, é um canal que faz o bem, faz o bem as pessoas, e que Deus abençoe vocês, tá bom, meus irmãos? Vou sair aqui há pouco, o carro está ali, já lá fora, já todo pronto para sair, e a gente vai sair, vou visitar o pessoal, ver como é que o pessoal está, levar a mensagem do evangelho, levar alimento, levar roupas, e aí a gente vai fazendo trabalho, com a graça de Deus, é isso? Curta o canal, assista o vídeo, e que Deus abençoe. Começando de novo, a luta, a batalha, né? Que é produzir esses vídeos, para chegar até vocês, estou aqui, no sertão, indo direto para, um sítio chamado, sítio da Antonica, onde tem alguns irmãos ali, que, não precisa da nossa, da nossa ajuda, né? E, eu estou indo para lá, o roteiro vai ser esse sempre, e eu gostaria de mostrar a vocês um pouco, do caminho, né? Dessa jornada que nós iremos fazer, até lá. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e nos ajude. Isso aqui é a cidade, a gente está na cidade de Uricuri, vou mostrar um pouco da cidade para vocês, e vocês continuem assistindo o vídeo, até mais. Daqui a pouco a gente se encontra de novo, vou mostrar a cidade a vocês. É a cidade de Uricuri, vou passar aqui, que aqui é uma, uma inversão, aí vocês vão olhando aí, como é que é a cidade, cidade calma, cidade do interior, uma cidade onde o pessoal ainda se reúne, na praça, na cidade que tem suas, suas belezas, né? Uma cidade igual a outra, mas também diferente, por ser interior, mais tranquila, mais calma, e eu vou mostrando a vocês, aos poucos, a cidade, ok? Aos poucos, vocês vão vendo a cidade, certo? E eu vou fazer o retorno aqui, que a gente está indo, como eu já disse para vocês, para o sítio Antonica, sítio Antonica. Aí eu vou fazer o retorno aqui, para a gente ir, e simbora. Pegamos o sinal vermelho ali, e agora pegamos outro aqui, e a gente tem que atender os sinais. Voltamos agora, já voltamos mais uma vez, para mostrar aqui, que a gente já está, eu parei ali a gravação, porque, a filmagem, porque, estava pegando ali, um engarrafamentozinho, não era legal, estar mostrando engarrafamento. Então, a gente está aqui, saindo ali, em Uricuri, estamos saindo da cidade de Uricuri, e seguindo para a cidade de Santa Cruz, porque, o destino que nós vamos, ele ficar entre Santa Cruz e Uricuri, que é o sítio, da Antonica, e lá nós vamos, rever alguns amigos, alguns irmãos, que faz tempo, faz tempo que a gente não, não tinha ido lá, faz dois meses, mais de dois meses, que eu não vou lá, eu estive lá em dezembro, dia 3 de dezembro, já faz mais de dois meses, que eu não vou lá, como já disse, a nossa missão aqui, mostrar a vocês, na cidade de Uricuri, mostrar a vocês, a nossa jornada, a nossa caminhada, essa é a nossa missão, a missão, maior, é falar de Jesus, falar de Cristo, com essas pessoas, e levar alguns donativos, mas a gente vai, seguir, nosso caminho, certo? curta aí a paisagem, certo? agora está um pouco, mais verde, não posso andar, muito devagar aqui, por causa, por causa da, da PR, ok? vamos lá ver, seguir aí, Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver, E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.